Música e da letra das canções que você faz, como também se dedicou na literatura, principalmente na literatura de cordel, que você tem que ter uma atuação destacada. Como foi isso para você, depois de tantos anos se dedicando mais à parte musical e trabalhando com parceiros, você passar a ter autonomia nessa área de letra e a tal literatura escrita, propriamente dita de livro? Beleza. Realmente quando começou, 9 Bahianos, eu e o Dalgão começamos em 9 Bahianos, foi o conto de um poeta com músico. Eu mesmo, naquela ocasião, me dedicava ao violão, à música, à melodia. Estudei com o Tom Zé, que foi meu mestre, né? Ele me passou muita coisa e, além de passar muita coisa, promoveu esse encontro que você está falando, de Moraes e Dalgão. Ali nós começamos a, vamos dizer, a planejar as primeiras canções do 9 Bahianos, o que a gente queria dizer. A gente queria fazer uma música nova, estava acontecendo o tropicalismo. A gente estava influenciado por eles, é claro, todos eles, cantando churpa, etc, principalmente.